Oi gente, bem-vindos a Porto da Lua. Agora eu vou mostrar pra vocês as campeãs. Não estão pra venda, tá? São só as campeãs. As mais bem formadas. Olha isso. Muito linda, gente. Olha. Olha essa aqui. Diferente, gente. Muito diferente. Olha o primeiro lugar. Olha esse daqui. Gente, o perfume aqui dentro é inebriante, gente. Olha o tamanho dessa. Olha isso. Olha, gente. Eu vou ter que andar um pouquinho mais rápido. É o mesmo formato. Aqui, Viviane. Olha o tamanho dessa corpigosa ali. Olha o normal. O pessoal aqui fica alucinado, gente. Porque realmente... Gente, olha essa aqui. Olha. São deslumbrantes. Aqui são só aquelas que são bem formadinhas, que tem labelo perfeito. Tudo perfeito. Gente, eu nunca tinha visto a falenopsis na exposição. Olha essa. Tem algumas que não estão floridas. Olha. Nunca tinha visto falenopsis na exposição, gente. Porque é tão comum, né? É. Olha só. Olha essa. Meu sonho de consumo, gente. É do orquidário... É. Olha o nome da planta. BLC. Mira. Suzup. Gente, realmente está espetáculo. Vocês têm que vir. Amanhã ainda tem, tá? Olha isso, gente. Que espetáculo. Terceiro lugar. Olha o formato do labelo, de tudo. A gente realmente enlouquece. Vou passar aqui, gente. Porque senão vai demorar muito. Olha essa sapatinha. Gente... Olha o primeiro amor aqui. Que linda. Gente... Ah, gente. Eu comprei a primeira amor por sorteio, tá? É essa daqui, ó. Essa foi a que eu comprei por sorteio. Claro que não desse tamanho, né, gente? Uma muda. Olha. Gente, olha essa. Baunilha ou vanila. Vanila. Olha o tamanho dela. Deixa eu correr pra cá, gente. Não, mas não é essa, pessoal. Não. Que coisa. Olha a renantera, gente. Olha a renantera. Não vejo a hora da minha flor. Olha isso. Que espetáculo. Olha. Realmente, gente, a gente enlouquece. Olha essa. Gente, a gente se atenta só às flores. Mas repara aquele vaso lá em cima. Olha o tamanho dele. Como é que ele tá cheio. Realmente vale a pena, gente. Gente, o primeiro lugar é aquele que eu mostrei pra vocês. Lá no comecinho. Olha. Essa tá em quinto lugar. Olha essa. Que diferente esse dendobre, gente. Também foi o primeiro lugar. Tem vários. Eu acho que tem, tipo... Eu não entendo muito bem, gente. Mas tem, tipo, vários em espécie, em coisa assim, que mostra a diferença. Olha essa riconfilis aqui, ó. Que coisa lenta. Olha essa. Realmente, gente, vale a pena. Olha essa celógeni. Olha essa celógeni. Olha essa celógeni foi em terceiro lugar. Ó. Catleia ludigese. Que a gente ama tanto. Ela não tá premiada, não. Tá entre as melhores, mas não está premiada. Essa tá em segundo lugar. Diferente. Eu acho que por ser diferente, né? Olha esse vaso de sapatinho, gente. Que coisa. Primeiro lugar também, gente. Eu acho que é da espécie. Que é esse aqui. Olha isso. Gente, olha essa. Esse é um outro sonho do consumo. Terceiro lugar. Luiz. Obrigado.